Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da cerimônia de começo do novo PAC, o PAC-3 do Lula, o Programa de Aceleração da Corrupção do Lula, que começou com uma obra, curiosamente, que foi licitada no governo Bolsonaro, foi feita a concessão no governo Bolsonaro, mas agora quem vai supervisionar a obra vai ser o governo Lula. Aí o Lula resolveu dar uma acelerada na corrupção ali, né? É lógico que sim, né? Vamos falar sobre a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, o que é de importante nisso aí, o que será esse novo PAC-3, né? Certamente, ó rapaz, já são as mesmas construtoras, você já sabe até o nome, Odebrecht, OAS, sei lá o que, Galvão, a mesma turma da corrupção. Voltou tudo, voltou a corrupção inteira. Olha que coisa, né? Essa notícia foi sugerida por realidade, é nada, narrativa, é tudo, Batman que ri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula anunciou o PAC-3, Programa de Aceleração da Corrupção nº 3, agora em julho, com foco e investimento em ferrovias, portos e aeroportos. Ah, mas não é legal isso? Não é importante ter ferrovias no Brasil, ter portos e ter aeroportos, né? É lógico que é importante, mas é importante deixar a iniciativa privada fazer isso, que era justamente o que Bolsonaro vinha fazendo. Bolsonaro aprovou o marco das ferrovias, inclusive, essa obra que o Lula está anunciando aqui não é do governo, é de iniciativa privada, foi concedida no governo Bolsonaro, a gente vai explicar aqui daqui a pouquinho, mas isso é que é importante, porque, veja, se é a iniciativa, se realmente precisa de uma ferrovia em algum lugar, vai ter alguma empresa querendo investir nessa ferrovia. É óbvio que vai, eles vão ganhar dinheiro, vão construir a ferrovia, vão ganhar dinheiro com a ferrovia, então se tem a necessidade de alguma ferrovia em algum lugar, algum porto, algum aeroporto, sempre vai ter alguém na iniciativa privada querendo investir nessas coisas. O governo não precisa mexer nisso, é só deixar a iniciativa privada fazer. E, por outro lado, se tem um lugar em que o governo acha que tem que passar uma ferrovia por outros motivos, não é porque dá lucro, o que isso significa? Significa dinheiro jogado fora, porque, justamente, se não está dando lucro, é porque não tem necessidade de uma ferrovia ali, é porque tem outras alternativas, é porque a região não tem a capacidade realmente de suprir essa ferrovia. Ou seja, no final das contas, é o mercado que decide melhor do que o governo. O governo sempre toma decisões com caráter político, jogando o dinheiro fora, né? O ideal é deixar o mercado decidir essas coisas. Então, ele esteve aqui fazendo essa... anunciando o PAC-3. No final das contas, por que o governo quer o PAC-3, então, se ele toma decisões pior do que o mercado? Pelo motivo óbvio, meu amigo, é a grana, cara, é o dinheiro, é os 10%, 20%, 30%, sei lá quanto é que eles estão cobrando hoje em dia nos governos do Lula lá, né? É a corrupção, pô, é pra isso que servem essas obras feitas pelo governo. É por isso que o governo quer arrecadar tanto dinheiro com a reforma tributária pra poder torrar nessas obras que a gente sabe que vai ser só pra ajudar os amiguinhos dele, não vai ajudar economicamente, não vai ajudar ninguém no final das contas, né? De novo, eu tô dizendo que essa ferrovia é ruim? Não, eu tô dizendo que se ela é uma ferrovia boa, se ela realmente é necessária, não precisa do governo intervir nisso. Deixa que a iniciativa privada faz a coisa. Vai ter gente interessada, como já tem, como já foi licitada aqui, ó. Lula anuncia Ferrovia Oeste-Leste como primeira obra do novo PAC e pede hora extra pra inauguração até 2026, né? Eu acho que tem chance de sair até 2026, sabe por quê? Porque essa obra aqui, ao contrário, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, que foi uma obra tocada pelo governo e não pela iniciativa privada, ficou aí anos e anos, o Lula não conseguiu entregar ela, só o Bolsonaro conseguiu entregar a transposição do São Francisco. Essa daqui, não, essa obra aqui é uma obra de iniciativa privada, licitada por Bolsonaro. Olha o que ele tá dizendo aqui, ó. Trecho anunciado. Nesta segunda-feira, dia 3 de julho, ligará Cateté, no sudoeste baiano, a Ilhéu, cidade na região sul da Bahia. Lindo de morrer, não é mesmo? Agora vamos ver essa notícia aqui, ó. De 12 de janeiro de 2021. Isso daqui, ó. Leilão da Fiol ganha força com novos projetos ferroviários. Então tá aqui, ó. É justamente a Fiol 1, o trecho entre Cateté e Ilhéu, no porto sul da Bahia. É exatamente esse trecho aqui, ó. O leilão do primeiro lote da ferrovia de integração Oeste-Leste está marcado pra abril desse ano, foi feito e foi ganho por apenas uma empresa, a Bahia Mineração, uma empresa privada que opera uma mina de ferro na região. É o que eu falo pra você. Se tem necessidade, a iniciativa privada vai querer fazer a coisa. Não precisa o governo fazer nada. Bastou o Bolsonaro deixar a empresa fazer e pronto. Vai fazer a obra aqui, né? Esse trecho foi acertado ano passado, em 2021. Agora começou a construção, o Lula foi lá pra, entre aspas, inaugurar a coisa, né? Aqui, ó. A obra é integrante de novo programa de aceleração do crescimento. Ele fala como se fosse o Lula que estivesse fazendo isso, né? Aqui, ó. A construção será feita pela Bamin, que é justamente a empresa que ganhou a concessão lá da época do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro já tinha feito tudo, já tava tudo certo, já tava o Bamin preparando pra fazer essa ferrovia. O Lula só foi lá pra dizer que é ele que tá fazendo a ferrovia. Mas não é, não. Isso já tá sendo construído desde 2021, pela iniciativa privada, com o marco das ferrovias feito pelo Bolsonaro. Ou seja, ele já fez tudo isso daí, né? Eu acho que o Lula tá querendo dizer que isso daqui é do PAC, né? Pra dar uma desculpa disso aí, que ele tá fazendo alguma coisa. Mas é o que eu falo. Isso é por quê? Porque ele quer fazer o PAC de verdade. O que é o PAC de verdade? É ele torrar dinheiro pagando propina pras consultoras pra fazer esse tipo de coisa. Então, é o que eu falo pra vocês. Eu não estou dizendo que é ruim essas ferrovias. Eu acho que é bacana. Eu acho que faz falta realmente essa ferrovia ligar aqui até o Porto Sul e coisa e tal. O Brasil precisa de mais ferrovias, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é aquele negócio. Isso tem que ser feito pela iniciativa privada. Deixa o mercado fazer. Esquece esse troço de governo fazer o desenvolvimento. O governo não faz nada. Isso aqui já tava pronto na época do Bolsonaro. já tava sendo feita essa coisa. O Lula começou a inaugurar agora, iniciar a obra, uma obra que já tava iniciada no governo Bolsonaro. Enfim. E o pior, o maior desafio não vai ser essa parte entre Cateté e Ilhéus. Aqui tem desafio também, tá? Porque Ilhéus, vocês sabem, tem cheio de terra de índio ali, então você sabe que o Ibama vai encher o saco. Já tem essa confusão toda. Mas o pior vai ser o outro trecho, ligando até Figueirópolis aqui, em Tocantins, que por enquanto não tá nada, não tem nada feito, não tem interessado, não tem concessão, não tem nada. E, eventualmente, o outro trecho que tá previsto mais adiante, entre Água Boa e Mara Rosa aqui, justamente porque esse é o grande desafio do Brasil, integrar o interior do país com ferrovias, né? Permitir o transporte de carga nessas ferrovias todas. A Norte Sul, ela já tinha sido inaugurada pelo Bolsonaro, o Lula foi lá e inaugurou ela de novo, né? Ficou pronta no governo Bolsonaro, o Lula foi lá e inaugurou de novo, na verdade, ele inaugurou um porto seco, foi a única coisa que ficou faltando do governo Bolsonaro, era fazer o porto seco, que é aquela coisa de aduana, né? Aí o Lula foi lá e inaugurou, dizendo que ele tava inaugurando a Norte Sul, a gente já falou sobre isso já. Não, já tava inaugurado, já teve inauguração no governo Bolsonaro, né? E agora, de novo, diz ele que tá começando essa ferrovia aqui, que já começou no governo passado, já foi licitada, e quem tá fazendo é a iniciativa privada. Agora, se o governo Lula fizer a ferrogrão, aí sim eu vou ficar satisfeito, porque a ferrogrão é uma ferrovia importante também, e olha que curioso, né? Você vê aqui no leilão da FIOL, que tá elogiando o Lula, né, aqui na matéria, fala que não, porque essa obra, ela vai garantir a economia de carbono, porque usando o trem, ao invés de usar o transporte rodoviário, vai economizar, aqui, ó, a emissão de gases do efeito estufa vai ser reduzida em 86%, né? É lógico, o G1, na Bahia, ainda por cima, tá querendo elogiar o Lula, né? Tá falando que é uma obra boa e coisa e tal. Aí, quando chega na ferrogrão aqui, né, é a mesma coisa. Olha só, a ferrogrão, o objetivo dela é justamente substituir os caminhões que trafegam pela BR-136 pelos vagões da ferrovia. Então, ou seja, também vai ter uma redução da emissão de carbono, e não vai ter nenhuma destruição de mata, por quê? Porque ela segue exatamente o mesmo terreno, a mesma faixa da ferrovia que já existe lá, né? A ideia da ferrogrão é aproveitar essa área que já está desmatada, que já está exposta ao tráfego da rodovia, para colocar uma ferrovia também do lado. E aí você ainda economiza a questão dos caminhões, que são muito piores em termos de consumir, de gerar gás de efeito estufa, né? Então, aqui, ó, ligaria a Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Mirituba, no Pará. Essa é a ferrogrão. Então, aqui, mas aqui é diferente. Aqui, eles não querem que passe essa coisa. Não é o Lula. Isso aqui, eles veem como uma coisa do passado. Aí eles falam aqui que, não, porque isso aqui foi feita pelas empresas do agro, que na visão deles é coisa ruim, né? E foi encampado pela ex-presidente Dilma, e depois ganhou fôlego com Temer e Bolsonaro. Mas hoje em dia, a gente não quer. Não quer fazer... Não, isso é um problema, porque vai desmatar, não sei o que... Ah, que lorota. Coloca aqui, ó, vai desmatar 49 mil quilômetros quadrados. Não vai nada. Ela vai passar, ela vai seguir a mesma faixa da rodovia que já está lá. Enfim, aqui, ó, a devastação pode emitir... Olha só como é que... Eles mudam o significado da coisa de uma hora para outra, né? Primeiro que desmatar, matar a árvore madura não aumenta a tonelada de carbono. Por quê? Porque a árvore jovem é que consome carbono. A árvore madura não consome mais carbono nenhum. Então não faz diferença nenhuma você derrubar aquilo ali, né? Então, aqui, eles colocam aqui, não como se fosse uma coisa poluidora a ferrovia ali. Cara, o pessoal muda o discurso. De uma hora para outra, eles mudam o discurso. Ah, queremos elogiar o Lula? Então vamos falar que a ferrovia é bom, porque ela, né, poupa os gases do efeito estufa. Ah, queremos... É para criticar Bolsonaro? Não, então a ferrovia é ruim porque ela gera gás carbônico do efeito estufa e coisa e tal, né? Aquele negócio, a gente sabe, é o que eu falo para vocês. Toda essa pauta verde da mudança climática, isso é tudo nova língua da esquerda, né, querendo dizer para poder dizer que uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Não tem lógica nenhuma nisso daí no final das contas, né? Enfim, de novo, é o que eu falo. Eu sou a favor dessas ferrovias todas. Aqui tinha que fazer essa coisa toda. Acho muito bacana ter essas ferrovias. Eu só acho que o governo só poderia não atrapalhar. Basta isso. Ele não precisa ir lá construir essas coisas. Ele pode simplesmente facilitar, deixar as empresas fazerem e pronto, a coisa sai, né? O que vai sair é o que realmente importa, porque é o que vai dar lucro e se vai dar lucro é porque vai atender uma necessidade no mercado, né? Então, é isso daí. Mas por que o Lula quer, então, o PAC-3? Ele quer o PAC-3, porque aqui, volta com um monte de obra que ele vai fazer, além, e 80 bilhões em caixa e as mesmas velhas empreiteiras de sempre, né? Vai voltar a galera toda da Lava Jato de novo, vai dar dinheiro para o Odebrecht, vai dar dinheiro para a corrupção, vai ser uma festa isso daí, cara. É, mas é isso daí, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar disso aqui? Não dá para reclamar agora. Não dá mais para xingar o pessoal do Odebrecht. Pô, o pessoal votou, o brasileiro votou no Lula, aceitou a corrupção do jeito que estava, vai reclamar o quê agora? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.